Olá gente, eu resolvi fazer esse vídeo, eu não tinha na verdade nem programado de fazer um vídeo Já tinha avisado vocês que eu tava de mudança e provavelmente iria demorar um pouquinho mais pra gravar o vídeo Só que esse final de semana eu tava nas farmácias americanas com uma amiga minha Eu encontrei algumas coisas em promoção, produtos que eu não tinha E eu resolvi e acabei comprando várias coisas, coisas que eu não tinha programado, mas pelo preço eu não me aguentei E já testei tudo e eu amei tudo, 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 tipo, amei tudo e 100% recomendo todos os produtos que eu vou mostrar aqui E eu vou fazer assim um vídeo bem rapidinho porque são 7 produtos, desses 7 produtos eu só tinha experimentado um Então eu vou mostrar pra vocês A marca que eu peguei, acho que muitos conhecem aqui das blogueiras Falam sobre a maquiagem, que vem aqui pros Estados Unidos fazer compra, acho que todo mundo já viu Tem pelo menos algum produto dessa marca, todo mundo sabe que é muito bom E eu quero compartilhar minha experiência com vocês agora O primeiro produto que eu comprei da Physicians Formula É esse bronzer aqui que ele é maravilhoso Ele é desse tamanho, assim Ele é lindo Vou abrir aqui Você abre aqui a parte transparente Ele é assim Deixa eu ver, ó, pra ver, mostrar melhor É a coisa mais linda Aí a esponjinha que você abre Ele é assim Aí tem o espelho E aqui vem a esponjinha Que é essa coisa linda aqui Eu amei, é a coisa mais linda E o bronzer Ele tem um brilho Os dois Tem um brilho Tem os bronzer mate Que não tem brilho Mas esse na luz Parece que ele não tem Mas ele tem brilho, sim Eu apaixonei Ele é a coisa mais linda do mundo Parece que ela pode tocar O segundo que eu comprei Ele chama Hot Bronze Da Ficha de São Fórmula É essa embalagem aqui Tem uma etiqueta aqui Escrito How to wear here Aqui E aí você abre Ele é assim Esse daqui já não tem brilho A parte do meio não tem brilho E é fora do coraçãozinho Que eu acho que Já tem brilho Bem pouquinho Mas é assim Bem pouquinho O outro já é demais Aí você fecha Essa parte aqui Tem um imã Aí você abre Aí tem um espelho Que vem com o espelho A esponjinha E aqui desse lado Vem escrito Hot Bronze E aqui Eu tava lendo Eles falam assim Ele fala pra você Aplicar o bronzer Em formato De número 3 Vem essa esponjinha aqui Então ele fala pra você Tipo o número 3 aqui Tem até a foto aqui Do número 3 Bem legal E ele é formato Tipo de uma calça jeans Ele é um jeans E aqui ele vem Tem um bolsinho Olha que coisa mais linda Ai eu tô apaixonada Por ele Ele é lindo O quarto Eu acho que é O mais cute Todo De todos Que ele chama Happy Booster Physician's Formula Que ele é assim Que ele tem um formato Coração Atrás Olha que coisa mais linda Ele abre assim Deixa eu ver se eu abro Do lado certo É Aí tem um espelho Vem com o espelho Aí ele é assim Vem com a esponjinha Que ela é assim Coisa mais linda E vem Essa esponjinha aqui Rosa Super fofa E aqui Vem os corações Olha que coisa mais linda Aí ele vem em duas cores Ele vem O dourado Que é esse daqui Que tem bastante brilho Deixa eu ver se ela ficou aqui E vem o outro Que ele é mais Bronze Mas ele tem um pouquinho De brilho também Olha que coisa mais linda E ele cheira flor Cheira flor É É incrível Estou apaixonada Por ele Aí você fecha Coloca os dois aqui E rosqueia Coisa mais linda Assim O quarto Que Que é PHD Matchmaker Physicians Formula Que ele é assim Ele é um bronze também Aí você abre Aí vem o espelho Aqui Ele vem desse formato E aí eu tinha guardado Ele na minha mala E eu resolvi assistir O último vídeo Só para ver sobre ele E olha que eu não sabia Olha o que ele vem Você aperta um botãozinho Nele aqui Ele tem luz No espelho Olha que coisa mais linda Tem luz É a coisa mais linda Eu estou apaixonada Ele já tem um brilho Mas parece que o brilho dele sai Na hora que você passa a mão Na camada dele Que é a primeira que vem Olha que coisa mais linda É a coisa mais linda Aí você abre Você puxa aqui Aí ele vem uma esponjinha Que é igual A dos outros Só que a cor é diferente Olha que coisa mais linda E a esponjinha vem combinando Conforme a embalagem Coisa mais linda Tô apaixonada Um que eu comprei Que foi Que fez o meu final de semana Valer a pena Foi esse daqui Que eu nunca tinha visto Da Revlon É Eu não sei nem como explicar Porque esse daqui Ele é tipo uma base Aqui ele fala Revlon Photo Ready Compact Makeup Tem fator de proteção 20 E é a cor Vanilla Número 100 Aí você abre aqui Eu vou te mostrar Vem com essa esponjinha aqui Que encaixa aqui Aqui você esponja Ele tem tipo uma telinha Ele tem tipo uma telinha aqui E você aperta Ó E o produto sai Gente, mas ele não Ele cobre muito Mas muito E eu comprei Não tinha nem tester Eu comprei Flihava esse mesmo Eu nunca tinha visto Flihava esse mesmo E tipo Tinha duas cores só E tem um espelho Gente, ele Cobre muito bem E eu tava pensando Como que faz pra aplicar Porque Ele tem as... Eu nem sei se dá pra aplicar muito Com Com O pincel Eu acho que o pincel Eu não ia conseguir captar Pegar Ele é a coisa mais linda Eu amei Eu super indico Eu amei Amei O penúltimo Eu comprei Porque tava na promoção Eu já tinha ele Mas eu não tinha aberto Mas esse Eu não aguentei Eu comprei Hoje Um pouco Um pouco tempo atrás É o da Revlon É uma base da Revlon É o da Revlon Define DNA Advantage Que ele é um foundation Né gente Aqui Abre Aí o Bunk Ele é Eu até achei que foi ficar escuro Pra mim Mas Deu certinho Ele tem a cobertura forte A minha cor É 30 Tá aqui Que é o Beige Spice Beige É esse daqui Eu amei Olha a embalagem Que coisa mais linda E ele tem Na química dele Ele tem Alguma substância Que ele Que ele combate Ao envelhecimento E o último Eu gostaria de falar Eu ouvi muitas meninas falando Nos blogs Da vida E eu encontrei Essa base Em promoção Eu não aguentei Eu não preciso Eu tava contando Eu tenho 17 bases Dois estão fechadas Cinco abertas Ou mais Não sei E eu Enfim Comprei essa daqui Da Cover Girl Que é Natural Lux Lux Que a minha cor É a 315 Tá aqui Gente Ela Ela tem Ela tem 30ml Deixa eu ver Se tem Fator de proteção Acho que ela Não tem Não Então Aqui ela fala Que é 315 Bambu Tá aqui Atrás 315 315 Eu comprei Eu comprei E como eu tava Super ansiosa Eu não aguentei Eu tive que abrir Eu nem Poderia ter aberto Porque eu tenho muita coisa aberta Já prometi que eu não ia abrir Mas Essas Essas Basagens lindas A Physicians Formula Não Não teve como Eu tive que abrir E aí Eu tava pensando Eu tava arrumando meus emails ontem Eu tava pensando Assim Tentando Pegar uma ideia nova Pra fazer o próximo vídeo E eu decidi Que o próximo vídeo Vai ser Vai ser tutorial Desculpa Vai ser tutorial Vai ser o meu primeiro Vídeo tutorial Que eu vou fazer Sobre Cílios Contra cílios De boneca Sem Cílios postiços Vocês podem ver Que o meu Tá super grande Super Super Assim Acho que se eu ficar de lado Dá pra vocês ver Melhor Nada Dá pra ver Se eu olhar Assim E sem Curvex Sem nada Apenas Usando dois tipos De rímens Máscara de cílios Rímens Não é a palavra certa Desculpa A gente costuma Falar assim Bom E é isso Se você gostou Dá um like Embaixo E espero Que você Assista O meu O meu próximo Vídeo Eu tô super Animada Pra fazer Até porque Vai ser meu primeiro Tutorial E eu vou fazer Uma coisa Que eu entendo Tenho certeza Que eu posso ensinar Eu não quero Ensinar nada Que eu não Tenho a segurança 100% Daquilo que eu Estaria fazendo Bom É isso Espero que vocês Tenham gostado Dos produtos Que eu comprei Que eu tô compartilhando Com vocês Através desse vídeo E te vejo No próximo vídeo Um beijo Até mais Até mais Tchau